Meus amigos, muito boa tarde, beleza? Vamos aproveitar o domingão para fazer mais alguns momentos de lazer, pessoal. Chega o domingo à tarde, saí. E eu acho que deve ser para vocês também, para mim, a pescaria é um momento de descontração. E na maioria das vezes, quando eu saio sozinho, como hoje, é um momento de reflexão. A gente ter contato com a natureza, escutar os passarinhos cantar, ficar numa sombra tranquila, escutar o vento. Na mata. É uma beleza que esse mundo tumultuado que a gente vive, isso é uma terapia espetacular. É igual eu falo, quando a gente sai para a pescaria, é um negócio impressionante. É como se a gente vivesse, igual aquele filme do Matrix, quando conectava lá o receptor lá na nuca do companheiro lá. Ele se deslocava sem sair do lugar, para um mundo muito diferente. Vivia as emoções absurdas, muito diferentes. A pescaria é assim. Quando você está pescando, que você joga uma linha com um anzol e uma isca na água, a gente não para para pensar, não percebe. Mas aquela linha com aquele anzol, ela faz uma conexão com o campo. Parece que é fora do terrestre. É um sobrenatural. Aquela conexão que tem ali, conecta você com a água, com o peixe, com a natureza. A tua cabeça esvai para uma dimensão diferente. Então a pescaria é isso. Por isso quem ama pescar, é uma terapia que... Existe a necessidade do cara praticar a pescaria.